Música Bom dia a todos. O caso Brumadinho foi uma ideia de analisarmos em sala de aula as repercussões em várias áreas do direito, tanto de direito civil, direito penal, direito empresarial e direito do trabalho. Então o desafio dos alunos era enorme, porque era pesquisar doutrina, jurisprudência e legislação com base nas notícias, vistas na imprensa, documentários, para aí sim apresentarem, em primeiro lugar, um parecer jurídico sobre o tema, como se fossem um escritório contratado por uma associação de moradores, contratado por trabalhadores terceirizados, e também pela Vale. Fez parte do nosso trabalho analisarmos os dois lados com viés diferenciados, tanto daqueles que sofreram a tragédia, como da empresa que causou a tragédia. Então teve esses dois olhares, tanto de um lado quanto de outro, nas diversas áreas do direito. Hoje eles farão a exposição sobre o tema, e como uma audiência pública simulada, a audiência pública pressupõe participação democrática, teremos vários representantes aqui, tanto de associações quanto da Vale, a empresa de auditoria estarão aqui com voz e vez para se apresentarem. Mas para dar início, antes de compormos a mesa, eu gostaria de convidar dois alunos, o Gabriel Dias e a Maria Vitória, para eles fazerem duas dramatizações de histórias reais. Porque o Brumadinho conta a história de milhares de pessoas que perderam entes queridos, amigos, e não foi só um, foram dezenas deles. Então, eu escolhi duas histórias que serão interpretadas, dramatizadas, pelo Gabriel e pela Maria Vitória. Olá, bom dia. O meu nome é Jorge Hassouk, eu sou gerente de banco e também sou professor universitário. Mas também, em meu tempo livre, eu trabalho como diácono na Igreja Católica, onde realizo cerimônias fúnebres. Só que, a partir do derramamento de rejeitos, que a Companhia Vale, infelizmente, teve participação, realizo dezenas em um mês. Eu e outros colegas temos feito frequentes visitas a famílias das vítimas para dar um consolo. Mas só eu já visitei mais de 100 casas. mas a procura por um ouvido, um abraço, um simples afeto está na cidade toda. Batizei há exatamente três meses um bebê cuja mãe estava desaparecida. Esta criança, um bebê inocente, praticamente já nasceu sem uma mãe. Fui às casas que perderam três, quatro familiares. Visitei uma senhora que tinha perdido dois filhos e um gelro. Uma mãe que perdeu três netos, um de cada filho. Cada casa de Brumadinho perdeu ao menos um conhecido. Vocês conseguem se pôr no meu lugar num momento de fraqueza ser forte? Às vezes rezamos, lemos trechos da Bíblia, às vezes só ouvimos. outras vemos fotos. No momento de tristeza, o próprio silêncio já é um alento. Tem gente que chora o tempo todo e a gente chora junto. não tem muito o que fazer. É dizer, é abraçar e dizer que nunca foi a vontade de Deus. É a vontade do homem, da ganância, da cobiça, de sempre querer ter mais e ter mais sem pensar no outro, passar por cima. Por quê? ultimamente pensando um cansaço físico, até mesmo emocional, eu tive que parar, parar por um tempo. Não estava mais, eu sentia que não estava conseguindo contribuir no meu máximo. Parei. A cada dia que se passa eu sonho com helicópteros, pessoas chorando, famílias que choram, e isso dói. É uma dor que perpassa a carne, é uma dor que eu não desejo a ninguém. Pode ser clichê falar, não desejo a ninguém, mas ele sabe que é verdade o que eu sinto e o que principalmente eu desejo. Enfim, é um desespero. Muito obrigado. Bom dia, eu sou Paloma, eu tenho 22 anos e eu fui resgatada da lama. Eu estava na minha casa, com meu marido, meu filhinho de um ano e meio e a minha irmã de 13 anos, quando eu ouvi o barulho. Na hora não deu tempo de fazer nada, ouvi o barulho, estava sendo arrastada, parecia que estava me afogando na lama. Engoli a lama, não conseguia respirar, não conseguia me movimentar, foi o pior dia da minha vida. Eu não escutei o meu filho chamar meu nome, eu não consegui salvar ele, não consegui fazer nada. a lama invadiu minha casa e me carregou para aquele lugar em que eu fui encontrada, até que eu fui salva pelo Claudinei, que salvou minha vida, conseguiu me tirar de onde eu estava e eu só queria ter a minha família comigo. eu tive esperança de encontrar eles vivos por um tempo, porque eu pensei como eu tinha sido encontrada viva, eles também tinham uma chance. Agora, eu só quero encontrar o meu filho para eu poder dar um enterro digno, que é o que ele merece. A Vale me procurou depois que eu fui fazer uma entrevista com o programa da Ana Maria Braga, mas antes disso não tinha nada. Eles tinham ido nas casas, mas tinham visto a vistoria dos nossos bens, contabilizado, mas a Vale garantia que era só um protocolo e que nada ia acontecer. E a gente acreditava neles, cidadãos acreditavam na Vale. infelizmente. Agora não é mais nada. Como eu falei, só encontrar meu filho dá um enterro decente. Obrigada. Bom dia. Eu tinha um sonho. Meu sonho era melhorar a condição de vida da minha mãe. E agora, depois disso, o meu sonho se tornou encontrá-la viva no meio desse barro todo. E encontrá-la não foi mais possível e acabou que hoje eu não tenho mais sonho algum. Eu não tenho mais esperança nenhuma. Meu nome é Leidiane, eu tenho 24 anos e hoje eu só tenho a mim e os meus dois irmãos de 19 e 21 anos. Meu pai faleceu há cinco anos, minha mãe era viúva e a última coisa que eu lembro dela era ela me falando vai com Deus, filha, quando eu estava indo trabalhar. Eu trabalhava numa pousada aqui, a melhor de Brumadinho. Vinham muitos turistas, pesquisadores e todos eles ficavam por aqui. Era lindo. Vocês tinham que ver. Às vezes eu só tenho vontade de sumir ou fechar os olhos e ver tudo isso aqui reconstruído e minha mãe do meu lado. Para dar início, representando a Associação Justiça por Brumadinho, no caso, em relação a direito penal, Matheus, você tem a palavra. Bom, bom dia a todos os presentes, saúdo os professores, alunos, e agradeço a oportunidade de estar falando esse assunto importante e complexo. Estou aqui representando a Associação Justiça por Brumadinho. Eu, primeiramente, não vi no vídeo nada sobre a contaminação do rio Paraopeba, do sistema, no qual era responsável pelo abastecimento de água de 30% da população de Belo Horizonte e das sedondezas dessa região metropolitana. Enfim, tem alguns artigos que se amoldaram a esse caso do Código Penal e de outra lei que está em vigência também. Os seguintes artigos que citarei agora são referentes do Código Penal. Apenas os auditores e gestores responderão pelos mesmos tipificados. Bom, apresento o artigo 121, parágrafo segundo, inciso terceiro e quarto, conhecido também como homicídio qualificado, pelo motivo de matar pessoas por meio cruel, no caso foi afogamento pela lama ou estilhaços decorrentes de desmoronamento. nós vimos também no vídeo que algumas casas foram destruídas e o inciso quarto apresenta que dificultou a defesa do ofendido pelo motivo de não ter tocado o alarme no início do desastre. Muito estranho a empresa colocar o alarme bem na região de baixo onde os operários realizam o expediente. não acima porque quando ocorre algum caso desse como inundação tem que colocar o alarme em cima porque então a lama não toma conta desse sistema operacional. Então foi um equívoco instalar nessa região. Apresento também o artigo 154 do código penal cujo a inundação que é o transbordamento das águas cobrindo certos estão-se no terreno é tipificada nessa conduta. Também apresento o artigo 156 do código penal cujo afirma sobre o desmoronamento que é o ato de demolir é presente é presente vendo as casas das famílias vindo abaixo em decorrência do do rompimento da barragem. Bom nossa Constituição Federal prevê no artigo 125 que todos tenham direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado bem como o uso comum do uso comum do povo essencial a sede da qualidade de vida impondo o poder público e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes futuras gerações e a responsabilidade penal das pessoas jurídicas está prevista no parágrafo terceiro do mesmo artigo da Constituição Federal cujo afirma que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas às sanções penais e administrativas independentemente da obrigação de reparar os danos causados ou seja não são apenas os auditores e gestores das empresas que serão que terão que responder por tais crimes que citarei agora mas também as empresas responderão claro que não tem como prender uma empresa ou colocá-la em custódia mas sim você aplica multas e também atividades que elas podem prestar à comunidade bom portanto a concepção da responsabilidade penal de pessoa jurídica primeiramente tornou-se presente em meio do artigo que acabei de falar e esse artigo norteia a lei número 9605 de 1998 na qual dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente as penas aplicadas para as pessoas jurídicas mais precisamente estão estão presentes no artigo 21 até o artigo 24 da mesma lei referente aos maltratos de animais é presente no artigo 32 da lei que eu acabo de falar que é 9605 e parágrafo segundo que a pena aumentada de um sexto a um terço se ocorre a morte do animal o artigo 33 da mesma lei afirma sobre o perecimento da fauna aquática bom o sistema paraopeba eu falei no início da da minha fala que é responsável pelo abastecimento de 30% da da água da região metropolitana de Belo Horizonte e do próprio da própria cidade e não é possível haver vida aquática ao longo de 305 quilômetros desse sistema de acordo com a reportagem do El País decorrente da lama tóxica que prevalece no local então populações ribeirinhas também ficaram sem pesca não somente população de Brumadinho teve teve esses descuidos enfim é evidente também para finalizar minha fala o dólar eventual pois a empresa Vale e Auditas assumiu o risco de privilegiar o lucro em detrimento da segurança que suscitou perda de centenas de vidas e danos irreparáveis aos pertencentes daquela região obrigado a todos representando agora a associação justiça por Brumadinho em direito civil no caso das mortes a Franciele bom estamos aqui para tratar sobre o caso que aconteceu no dia 25 de janeiro em Brumadinho o rompimento da barragem 1 que ocasionou diversas mortes mais precisamente foram 236 mortes até o dia da nossa pesquisa e mais de 300 pessoas desaparecidas dado isso eu gostaria de começar falando da questão da indenização quero citar então o artigo 944 do código civil que define a indenização ela é fixada pela extensão do dano isto é a vale ela tem que ser responsabilizada tanto pelo dano quanto as mortes em relação às mortes como ambiental trabalhista fora nas outras áreas que vão ser apresentadas aqui hoje dado isso eu quero iniciar tratando sobre os danos materiais esses danos materiais eles se dariam pelos lucros cessantes e o que seria isso é estabelecido então a prestação de alimentos à família dos mortos a quem desse morto devia sabe e esse valor ele é estabelecido da seguinte forma o STF ele diz que para você estabelecer uma prestação de alimentos à família do morto você tem que se basear no tempo de vida dele e essa base é tida com base no IBGE e no Brasil é estabelecido que as mulheres elas têm uma estimulativa de vida de 80 anos e para os homens é de 73 anos logo a Vale teria que idenizar as famílias em dois terços do salário da vítima sendo incluída neste valor o FGTS e o décimo salário décimo terceiro salário além disso também cabe aqui dizer que esse valor está sendo estabelecido não para dizer que a vida daquela pessoa vale somente isso mas sim para tentar responsabilizar tal empresa que tem uma função social muito relevante no Brasil ela que movimenta a maioria a maior parte da nossa economia então ela tem que ser responsabilizada para que isso não ocorra novamente para que não venha mais pessoas a perderem sua vida seus entes queridos então é para isso que está sendo estabelecido esse valor tem um informativo número 544 do STJ que definiu a reparação por danos morais sofrido pelos parentes das vítimas e mortos em um mesmo evento então se você um familiar perdeu tanto um filho ou dois ele tem que ter responsabilidade ser idenizado pelos dois familiares perdidos e não apenas por um além disso também eu gostaria de falar que esse cálculo se jura ele é realizado com base em um método bifásico o que é isso inicialmente tem que ser levado em consideração um valor quantitativo e depois qualitativo cada vítima tem que ser analisada caso a caso por exemplo não pode ser estabelecido só um valor base tem que ser algo tipo se a minha filha foi perdida porque ela era funcionária tem que ser estabelecido tal valor mas se ela não era funcionária é um valor diferente também além disso também gostaria de ressaltar que seria responsabilizado os a quem deveria ser essa indenização dada até os parênteses de quarto grau há também uma responsabilização dos estados e municípios conforme a lei federal número 12.334 de 2010 afirma ela estabelece que há uma responsabilidade entre o poder público e os empreendedores que é porque a Vale era responsável por manter sirenes sistema de juçante ela não tinha sirenes ela colocou a parte administrativa e os refeitórios logo abaixo da juçante ela não estabeleceu um plano para treinamento de emergência contingência e gestação de risco e evacuação dos funcionários caminho de fuga que levasse os moradores e funcionários a locais protegidos e algumas outras coisas dessa forma quando aconteceu o rompimento muitas pessoas perderam sua vida porque elas estavam ali no refeitório mesmo elas não tiveram a menor chance de fugir dali isso a gente também cabe frisar que Brumadinho em nenhum momento teve uma rota de fuga então o estado ele se omitiu nisso ele não exerceu a sua fiscalização e ele tem um órgão fiscalizador que é uma agência que foi criada justamente para fiscalizar todas as mineradoras Gonçalves ele afirma que ato ilícito é portanto fonte de obrigação a de idenizar ou ressarcir o prejuízo causado é praticado com infração a um dever de conduta por meio de ações ou omissões culposas ou dolosas do agente das quais resulta dano para o trem que foi o caso a Vale ela simplesmente se omitiu os estados foram omissos ele não exerceu o seu dever de agir de proteger aquelas pessoas que ele morava e é de fácil visualização isso porque na auditoria foi verificado que havia um baixo risco mas um alto potencial que aquela barragem poderia vir a romper e se ela poderia vir a romper eles teriam ter tomado as medidas cabíveis e também há relatos de que há fotos que naquela barragem havia danos visualizáveis ali dessa forma ela deveria ter reparado tinha dado tempo de reparar sem que ocasionassem tantas mortes bom dado isso também a gente tem que falar daquelas pessoas que perderam seus entes queridos simplesmente por morar naquela cidade simplesmente por morar em Brumadinha elas também tem direito a indenização como eu já falei essa indenização vai ser diferente da indenização estabelecida para os trabalhadores a indenização para esses demais moradores ali seria fixada em 500 salários mínimos bom em conclusão a isso eu gostaria de estabelecer então uma ação coletiva que tem como função zelar pelo interesse dos indivíduos não só dos indivíduos que perderam seus entes queridos aqueles que morreram mas sim de todos os indivíduos da nossa sociedade em si porque tal desastre tal crime porque foi um crime foi uma omissão então foi um crime que aconteceu esse crime prejudica não só aquelas pessoas mas a todos nós porque é um crime ambiental também como vão falar aqui nessa mesa e tem outras barragens então a gente quer por meio dessa ação coletiva principalmente responsabilizar a Vale para que ela seja punida e que isso não venha a se repetir para que ela tome isso como exemplo sabe para que não volte a acontecer então eu gostaria que ela fosse responsabilizada a pagar 500 salários mínimos por cada vítima mais uma indenização por lucros cessantes e uma pensão alimentícia aos familiares seguindo representando a associação sobreviventes de brumadinho direito civil também em relação aos danos Eric Olá primeiramente muito bom dia a todos os professores aos alunos aqui presentes desculpa um pouco a voz embargada mas eu fiquei muito sensibilizado pelo drama vivido pela Paloma pelo Jorge pela Lidiane e deixo aqui meus sinceros sentimentos a essas pessoas bom falo aqui em nome dos sobreviventes mas falo também em nome daqueles que se foram que não podem mais falar com sua própria voz pois sua boca está cheia de lama como todos sabem em 25 de janeiro de 2019 no período pela manhã a cidade de Brumadinho tiveram as suas vidas encobertas de lama juntamente com o rejeito e minério de ferro devido ao rompimento da barragem número 1 do córrego Mina Feijão administrado então pela vale a barragem se rompeu rapidamente e o lamaceiro atingiu totalmente o município de Brumadinho destruindo ali casas bens e tudo mais possível deixando mais de 240 pessoas mortas não obstante também foi atingido devido a esse crime ambiental os índios que ali usufruíam do rio Paropeba como citado ali pelo brilhante Mateus esse rio ele servia de pesca cultivo e muitas outras coisas nossa pesquisa foi feita em cima da responsabilidade civil da empresa mas não é qualquer responsabilidade civil e sim a responsabilidade civil objetiva como traz a luz a grande Maria Diniz a responsabilidade civil objetiva ela é afundada no risco sendo irrelevante então a conduta culposa ou dulosa do causador uma vez que basta a existência do nexo causal entre o prejuízo sofrido pela vítima e a ação do agente para que já surja o dever de indenizar então a luz da responsabilidade objetiva nós conseguimos enxergar que ela é fundada no risco quando você constrói uma barragem acima de uma cidade você tem ciência de um risco então por isso é uma responsabilidade objetiva que não vai ser analisada a culpa ou o dolo do agente e sim somente essa responsabilidade de indenizar dentro desse contexto e dessa catástrofe acontecida existem várias vertentes e existem vários danos e que por aqui alguns deles já foram citados existem ainda o dano chamado dano negativo que trata-se do lucro cessante ou fruto alusivo a privação de um ganho ou seja como eu disse existiam indígenas que eles viviam do rio existem como nós vimos na imagem agricultores que viviam de suas terras como mensurar esse lucro que eles perderam ou então deixaram de ganhar todo esse contexto não pode ser considerado somente um mero acidente vemos que o dano causado pela empresa vale não foi somente qualquer dano e sim foi um dano social atingiu uma cidade e mudou a vida de cada habitante da cidade de brumadinho o dano social é aquele que atinge o valor social do trabalho do meio ambiente da educação da habitação da alimentação a saúde o lazer e etc alcançando então toda a área da sociedade no nível de vida provoca insegurança e a redução na qualidade de vida do cidadão isso tudo na cidade de brumadinho está sendo vivenciado nesse exato momento enquanto nós estamos aqui nesse auditório a insegurança que se estabeleceu naquela cidade é sem tamanho os danos são imensuráveis qualquer valor pecuniário que possa ser pago por esses danos e pela morte são somente valores pecuniários é a única forma que avale vai ter de conseguir indenizar essas vítimas bom um pouco de fundamentação de acordo com o artigo 225 parágrafo terceiro da constituição federal as atividades e condutas lesivas ao meio ambiente podem gerar responsabilidade civil administrativa e criminal como o brilhante Matheus já falou aqui pra gente sem prejuízo do possível condenação da improbidade no caso em questão expressa responsabilidade civil que pode ser compreendida como a situação em que uma pessoa deve arcar com as consequências de um ato fato ou negócio danoso a responsabilidade civil ela surge quando alguém comete um ato ilícito viola um direito e causa alguém qualquer dano ou seja é necessária a existência comunitamente deste requisito para que exista o dever de indenizar são quatro aqui pressupostos a causa do dano que seria o ato ilícito a culpa o nexo causal e também o dano porém como dito antes na responsabilidade objetiva não vamos analisar a conduta não vamos analisar o dolo ou a culpa sendo então existente somente o nexo causal e a ação do agente pra gente já poder estar fazendo essas indenizações ok dito isso eu gostaria de dizer também que na perda desses danos dos bens materiais existiam ali bens fungíveis e bens também infungíveis aquele bem que pode ser trocado e aquele bem que tem um valor estimado que não poderia ser trocado por um de qualquer forma causando aí também um dano material um dano moral bom sobre algumas jurisprudências temos aqui uma emenda de rompimento de barragem também em Camará conforme entendimento consolidado no âmbito das turmas que compõem a primeira sessão do STJ a comprovação dos danos materiais em razão do rompimento da barragem de Camará pode ser viabilizada através da prova exclusivamente testemunhal uma vez que diante das peculiaridades do infarto o evento como a indução e o alagamento da residência da parte promovente ou seja para essas pessoas não é necessário uma prova documental vista a necessidade do caso então somente uma prova testemunhal já faz caber a sua indenização concluímos então que diante da análise desse parecer pelos transtornos causados das vítimas dos sobreviventes as tragédias de Brumadinho também pelo direito de quem não teve a chance de se defender e aqui fica o meu pesar tal termo formulado na consulta opino no sentido que houve responsabilidade civil objetiva como declarado em lei por exigir a negligência da empresa negligência essa com vários aspectos uma foi a inobservância como dita pelo Mateus da instalação de sirene como dita também pela outra colega que colocaram uma sirene abaixo de uma barragem colocaram também Mateus o refeitório abaixo dessa barragem então visto tudo isso como ato ilícito e negligência além de não observar algumas diretrizes da lei sobre barragens representando os trabalhadores e terceirizados Catiele agora em relação ao direito do trabalho bom dia a todos eu pretendo ser breve para não continuar a entediá-los alguns alunos que estão aqui mas nós estamos nossa pesquisa foi em relação aos trabalhadores que eles estavam prestando seus serviços para a empresa Vale e em relação também aos terceirizados por se tratarem de trabalhadores que possuem registro em carteira trabalhista eles estão amparados pela CLT ou seja a Vale por ser uma empresa privada possui funcionários registrados em carteira isso quer dizer que não são funcionários públicos eles não possuem estatuto qualquer impasse qualquer discussão qualquer acordo que a Vale faça com seus empregados eles são amparados tem a proteção dos sindicatos e todas essas discussões serão na justiça especializada na justiça do trabalho dito isso eu também como explanado pelo nosso amigo na matéria de direito civil a minha fundamentação seria em face da responsabilidade objetiva que a Vale ela não se exime de se responsabilizar por indenizações aqueles trabalhadores que eles estavam presentes não há como a Vale não responder e não indenizar visto que todos os empregados que ali estavam a Vale responde é responsável não há dúvida eu vou repetir novamente desculpa ser cansativa mas existem dois tipos de responsabilidade como a gente está aprendendo em sala de aula a responsabilidade civil objetiva e a subjetiva uma a gente tem relevância a culpa e a responsabilidade objetiva a culpa não não tem nenhuma influência no quesito da discussão do mérito então eu trouxe aqui um julgado do tribunal regional do trabalho da sexta região que diz que quando a atividade patronal desenvolvida representar risco acentual do empregado e for reconhecido o nexo de causalidade entre esta e o acidente do trabalho ocorrido reconhece-se a responsabilidade objetiva do empregador prevista no artigo 927 parágrafo único do código civil sendo cabível a indenização pelos danos sofridos independentemente de prova da culpa do empregador aqui fica resumido tudo o que estou querendo dizer em relação aos terceirizados a Vale também não se exime de se responsabilizar os terceirizados eles são tratados e vistos de igual forma aos empregados seletistas e de acordo com o Breno Medeiros um relator da quinta turma recursal do mesmo tribunal do trabalho diz que na terceirização compete a tomadora do serviço zelar pelo cumprimento de todas as normas trabalhistas de seguridade social e de proteção à saúde e segurança do trabalho incidentes na relação entre a empresa terceirizada e o trabalhador terceirizado e assumir a responsabilidade subsidiária pelo descumprimento de obrigações trabalhistas e pela indenização por acidente de trabalho bem como uma responsabilidade previdenciária nos termos do artigo 31 da lei 8.212 de 93 em relação às indenizações é claro terão que ocorrer indenizações sobre os bens materiais morais e além disso terá que haver uma concessão de pensão por morte visto que todos os trabalhadores que estavam ali eles sustentavam suas famílias a Vale é uma empresa muito grande que gera muitos empregos então em relação à responsabilidade perdão em relação à ação de concessão de pensão por morte pode ter origem comum ou acidentária e o beneficiário pago aos dependentes do segurado que aposentado ou não vier a faltar a fim de substituir sua remuneração e com isso prover a subsistência daqueles que dele dependiam economicamente portanto a discussão que recai sobre o direito trabalhista não é se a Vale deve ou não indenizar porque sobre isso não há discussão a responsabilidade da Vale é objetiva ela terá que ajudar as famílias financeiramente seja da forma que for mas aí ao longo do processo ao longo dos trâmites das provas que forem sido produzidas serão definidos os valores que cada família deverá de receber e um ponto importante é que independentemente se a Vale soou os alarmes ou não se ela fez vistorias se ela fez os melhoramentos em relação ao trabalho isso é irrelevante no sentido de que a Vale mesmo que ela prove que ela fez as vistorias que estavam tudo em dia é mais um ponto que em relação a responsabilidade objetiva não vai eximir a culpa que a Vale tem em relação ao acidente que ocorreu com os trabalhadores muito obrigada representando agora estou tentando achar o meu slide ali mas eu não encontrei voltando voltaremos a todos os temas que foram abordados mas ouvindo o lado dos escritórios supostamente contratados pela Vale iniciando pelo Iago que representa os diretores vocês devem ter visto nas notícias alguns diretores foram presos inclusive representando se esses diretores deveriam ou não ser responsabilizados pelos homicídios bom dia a todos aqui presentes alunos e professores hoje eu venho apresentar um parecer sobre em questão a responsabilização penal dos diretores da Vale se devem ou não ser responsabilizados e de que forma diante de uma tragédia como foi essa ocorrida em Brumadinho ainda mais ocorrendo tantas mortes como essas a comunidade e a sociedade em si se revolta a isso e cega em busca de uma vingança digamos assim não enxerga de forma linear e direta ao real responsável do ocorrido aqui precisamos estabelecer a seguinte maneira é necessário a individualização da responsabilidade porque a partir do momento que a gente assume a acusação aos diretores da Vale a gente generaliza essa acusação não diferenciando um diretor responsável ou não do ocorrido diante do homicídio doloso que é imputado a Vale hoje a possibilidade dessa imputação de homicídio doloso a gente deve afastar ante a obviedade pois o crime doloso ele exige a vontade mais consciência mas a partir do momento em que a Vale teve o interesse de contratar a empresa terceirizada para a realização das auditorias para averiguar a sua segurança ela já afastava por completo a vontade e a consciência desse crime a Vale como muitas outras empresas nacionais internacionais grandes empresas ela adotava o complice corporativo complice corporativo se entende que são conjuntos de normas e diretrizes adotados por uma determinada empresa em que todos os funcionários inclusive os diretores devem seguir para que exista uma competência em seu trabalho para que nada ilícito ocorra dentro da empresa e que se externalize em qualquer outra ocasião inclusive os homicídios existe uma jurisprudência em que o relator é o ministro Dias Toffoli é um habeas corpus para trancamento de ação penal que foi definido ocorreu porque era acusado aos diretores de determinadas empresas a responsabilização de alguns homicídios e nisso não existia um objetivo em individualização da pena individualização da responsabilidade aos diretores então se entende que para a gente acusar e imputar a lei e o homicídio em suas vertentes a gente precisa individualizar e encontrar os verdadeiros culpados aqui finalizo o meu parecer concluo que a Vale está disposta a responder qualquer acusação e que de forma objetiva é necessário que exista uma individualização dessa responsabilidade e de forma que encontramos o verdadeiro culpado dessa história representando agora também o departamento jurídico da Vale no caso das mortes direito civil Arthur Arthur bom dia bom dia a todos confesso que fui pego de saia curta professora não estava muito preparado mas eu vim aqui como consultor da Vale eu vim ajudar ela a respeito das indenizações mortes é de fato que uma morte ela é impossível de se estabelecer um preço não existe na legislação ou numa doutrina um número específico da morte mas também temos que ver pelo lado da Vale que devemos ir pensar em dois argumentos e o primeiro deles vai ser o do enriquecimento sem causa que é vedado pelo artigo 884 do código civil no qual devemos ver que as indenizações como pedidas de 10 milhões por algumas famílias são inviáveis são totalmente ilícitas eu tenho uma citação muito legal do Flávio Tartucci no que ele diz o atual código civil brasileiro valoriza aquele que trabalha e não aquele que fica à espreita esperando um golpe de mestre para se enriquecer à custa de outrem eu acho que isso se encaixa perfeitamente ao enriquecimento sem causa e já desleixei a minha inimiga aqui nesse primeiro argumento partindo do enriquecimento sem causa partindo do enriquecimento sem causa vamos usar o exemplo da indenização pecuniária pedida por uma família de 10 milhões de reais vamos pensar que são 270 vítimas são se eu não me engano 242 mortos e 28 desaparecidos dá isso? dá essa conta? dá? não tá incorreto? não eu mentira não são 240 mortos e 20 e poucos desaparecidos eu acabei de conferir no G1 tá é é é desculpa desculpa seguindo a ideia desse enriquecimento sem causa e pensando nisso vamos imaginar que 10 milhões para cada vítima a gente chega a um total de 2 bilhões e 700 milhões de reais apenas em indenizações o lucro líquido da Vale do ano de 2018 foi de 25 bilhões se a gente fazer 10% do lucro líquido da Vale apenas em indenizações a gente quebra essa empresa uma empresa importante uma empresa geradora de serviços geradora de produtos uma empresa que é diretamente responsável por 75 mil empregos apenas no Brasil e uma das maiores mineradoras do mundo ou seja é inviável a gente colocar 10% no orçamento dela só de indenização a gente vai acabar afetando toda a empresa e todo o Brasil deixa eu ver então em conclusão a gente indo contra um enriquecimento sem causa que já é algo ilícito e pensando no bem da empresa no princípio da preservação da empresa um norqueador do direito empresarial a gente estabeleceu uma indenização pecuniária para cada família de 200 mil reais obrigado agora representando o departamento jurídico na Vale no caso dos danos Lucas primeiramente bom dia a todos os alunos e professores presentes hoje realmente o que eu tenho para dizer não é mais tanto embasado em artigos em leis em jurisprudências porque hoje o que eu venho expor é realmente um outro lado são claro são dois lados quando você ouve um lado de uma história que realmente convence é claro que você vai ficar a favor disso mas peço para que vocês pelo menos vejam o primeiro um lado vejam o outro lado aí sim deem o seu parecer consigam criar as suas convicções referentes ao caso que é exatamente isso que eu venho fazer hoje aqui inclusive na bancada muitas pessoas falaram sobre a responsabilidade da Vale sobre que realmente a Vale tem que indenizar que a Vale tem que e realmente a Vale está fazendo inclusive indenizações de emergenciais aos quais foram já indenizados estão sendo indenizados as pessoas antes mesmo de sair o julgamento antes mesmo de sair a decisão final que realmente é algo que as pessoas não colocaram claro é muito fácil você falar que sim aconteceu várias coisas só que como na fala do Eric se eu não me engano ele disse sobre o risco que nós temos referente a construir uma barragem aos pés de uma cidade sim há riscos mas a Vale em nenhum momento desrespeitou alguma legislação inclusive seguiam os padrões internacionais sobre barragens e normas superiores ainda a padrões das normas brasileiras que foram impostas então temos que analisar exatamente isso também devo falar também sobre o caso fortuito onde há seja uma ação uma falha mecânica uma falha humana mas que é algo inesperado é algo que você não não seria bem a palavra inesperado mas o que eu tenho para falar seria realmente algo sobre o caso fortuito que é imprevisível é algo que você entende que sim como o Eric disse há risco mas é imprevisível pois todas tudo que teve da barragem referente a padrões de segurança estavam todos corretos tem laudos embora algumas pessoas acham controversos mas há laudos e esses padrões estavam sendo respeitados também a gente deve dizer hoje referente a outra fala de outro colega também falando sobre se aconteceu em uma barragem se estourou uma barragem outras barragens da Vale também devem ser reforçadas devem ser vistoriadas mais uma vez e ninguém disse que a Vale já fez isso inclusive no próprio site onde todos vocês podem ter acesso hoje ao site da Vale eles estão tendo uma preocupação muito grande referente a isso a Vale hoje ela é uma empresa que tem uma responsabilidade social tem uma função social melhor dizendo muito grande onde é uma empresa internacional uma empresa muito grande onde tem como eu disse uma função social muito grande muitas pessoas de Brumadinho eram agricultores a gente sabe disso só que muitas pessoas tem tem um emprego graças a Vale e a função social não é só para Brumadinho mas é para o país inteiro é aquilo que a Vale tem como aquilo que ela faz e a Vale após o ocorrido ela sim fez uma nova vistoria em outras barragens está sendo realmente verificado essa questão das outras barragens foi uma coisa que também não foi falado aqui na bancada e também a gente também pode colocar o seguinte que as barragens hoje da Vale elas tem um padrão que são seguidas realmente eu consigo entender o que todos falaram sobre a questão da responsabilidade da Vale sobre a questão das das mortes eu consigo entender inclusive sobre os nossos colegas que representaram vítimas inclusive muito bem interpretados e a gente consegue que a gente tem essa sensibilidade sim o que nós queremos expor hoje aqui é que a Vale não é uma empresa que em algum momento quis que isso acontecesse por exemplo não teve um momento em que inclusive uma sede administrativa da Vale também foi atingida em nenhum momento a intenção da Vale realmente foi para que houvesse o rompimento dessas barragens inclusive todos os fatores que eu citei anteriormente sobre a questão de vistorias de padrões internacionais foram expostos foram feitos nessas barragens e é isso muito obrigado seguindo ao encerramento os dois últimos representantes de direito empresarial de um lado então pode ser a Beatriz que representa a Vale pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa que realizou a auditoria e depois já o Felipe representando a empresa de auditoria vocês têm a fala bom dia a todos eu vou tentar ser o mais breve possível por conta do horário e seguindo a linha do raciocínio do meu colega que tratou sobre direito civil dos danos eu gostaria de reafirmar sobre os laudos porque de acordo com o cadastro nacional da agência nacional de mineração ANM o Instituto Mineiro de Gestão das Águas IGAM a barragem era avaliada com baixo risco de rompimento e o alto dano potencial diferente do que foi dito pela segunda pessoa que acompanha essa mesa que o alto dano potencial não é de se romper mas sim de trazer malefícios quando essa puder vir a se romper além disso inspeções quinzenais eram feitas pela empresa que foi contratada pela nossa mineradora então a empresa Vale contratou uma empresa terceirizada para verificação desses laudos e para analisar se a barragem realmente estava boa para continuar seu funcionamento visto que também em 2015 desde 2015 ela estava inativa a empresa de auditoria contratada pela mineradora atestou a barragem de Brumadinho como segura enfrentando e essa enfrenta dificuldades financeiras assim a Vale quer que a partir da verificação desses laudos para ver se realmente ele foi fraudulento ou não já seja tomada medida de arresto que nós podemos dizer o arresto é basicamente bloquear bens de pessoas jurídicas e privar eles para que esses não se desfaçam desses bens até que seja comprovado se o lado realmente foi fraudulento ou não isso a gente pode encontrar no artigo 301 do código de processo civil que fala a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto sequestro arrolamento de bens registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito além disso nós também nós estamos requerendo que a partir da comprovação se esse laudo foi realmente fraudulento ou não seja desconsiderado a personalidade jurídica a desconsideração da personalidade jurídica que nós prevemos no nosso artigo 50 do código civil em que fala em caso de abuso de personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial pode juiz a requerimento da parte ou do ministério público quando lhe couber intervir no processo desconsiderá-la para que efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso essa é a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica contudo além disso na verdade a lei federal número 9.605 que foi ditada pelo Mateus também expõe-se o artigo 4º capítulo que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo de ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente visto o presente caso o rompimento da barragem 1 da mina Corrego Feijão a Vale quer justamente que os bens dessa empresa terceirizada que atestou os laudos sejam privados momentaneamente para que após a comprovação ele possa ser usado para ressarcimento dos danos causados dessa maneira eu gostaria de reafirmar que a Vale não está se exaurindo da sua responsabilidade conforme dito pelos outros colegas a propostas de acordo de pagamento indenizações mas ela quer que essa empresa que foi terceirizada que emitiu os laudos atestando a barragem caso for comprovado que ele foi fraudulento seja também responsabilizada pelos danos causados para ajudar também no ressarcimento das pessoas que sofreram esse dano tanto ambientais quanto das próprias pessoas das mortes das famílias e todos os outros danos que acarretaram que vieram com rompimento dessa barragem basicamente é isso para ser o mais breve possível bom dia a todos os professores alunos e a todos aqui presentes o meu tempo está escasso então eu vou tentar ser bem claro e rápido no parecer o nosso objetivo aqui eu estou defendendo a empresa de auditoria que assinou os laudos de declaração de estabilidade das barragens e eu defendo que não seja feito a desconsideração da sua personalidade jurídica e isso é baseado em que? Existem requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o código civil ele traz com a lei 10.046 de 2002 ele consagrou a teoria da desconsideração quando evidenciados abusos em descumprimento de obrigações e também ela citou a teoria maior eu também vou falar da teoria ela é disposta na lei 12.529 de 2011 e ela exige a ocorrência de um ato concreto a ser comprovado e como a nossa própria amiga aqui disse sobre os laudos eles ainda não foram comprovados se existe alguma fraude ou não então não tem como como ser imputado isso a nossa empresa o legislador também condicionou a desconsideração a ocorrência de abuso de direito excesso de poder infração da lei fato ou ato ilícito ou violação de estatutos ou contrato social e por que que não pode ser desconsiderado a desconsideração da personalidade jurídica ela é uma exceção e só quando esses critérios de abuso de direito da personalidade e desvio da finalidade social da empresa são comprovados é que deve ser feita a sua desconsideração diante disso a gente pode pode se basear que a empresa Auditas que é a empresa de auditoria ela se baseou nos distames da boa-fé quando ela avisou a inviabilidade do terreno para a Vale só que ela não foi ouvida pela empresa Vale mas foi avisado seguindo o raciocínio sobre o desvio de finalidade ela é a utilização dolosa da pessoa jurídica intencional objetivando lesar credores com práticas de atos ilícitos de qualquer natureza e portanto a gente a gente tem laudos e testemunhas apresentados que pode concluir que a nossa empresa não agiu de má-fé ela só foi ignorada pela Vale a Auditas fez seus serviços contratados de maneira regular e dentro da situação regular do direito sendo assim o argumento de abuso de direito ele é infundado não tem base nenhuma sobre os serviços quais foram feitos foi feita uma revisão periódica de segurança da barragem em junho de 2018 e uma inspeção regular de segurança da barragem em setembro pós essa inspeção regular da segurança foram assinadas as DCEs o que são DCEs são declarações de estabilidade das barragens só que por que que foi assinado foi assinado sob a condição de que a Vale cumpriria com todos os procedimentos receitados pela empresa Auditas porque essa percebeu que as barragens precisavam sim de reparos para continuar a operar visto isso que foram feitos as DCEs e passados para a Vale que o terreno não estava precisava de reparos Auditas prestou seu serviço de auditoria de maneira lícita e o fato causador foi posterior a isso porque a Vale não seguiu com essas instruções e recomendações não cabia na responsabilização a empresa Auditas Auditas nos ditames da boa-fé realizou os serviços contratados com profissionalismo credibilidade não restando a possibilidade de responsabilizá-la por obrigações não imputadas a ela para eu finalizar eu tenho o entendimento do STJ sobre desconsideração da personalidade jurídica não vou ler ele inteiro porque o tempo está muito escasso mas eu vou resumir é que o entendimento do STJ que a desconsideração é uma exceção e ela deve ser comprovada para que seja atendido o pedido além do mais ela entende que interfere na autonomia patrimonial da pessoa jurídica que é um princípio logo por não haver motivos para desconsideração exige-se a continuidade da empresa a fim de que preserve o mercado nacional e o interesse da comunidade que se beneficia com a existência desta grande prestadora de serviços e geradora de empregos muito obrigado parabéns a todos os alunos que aceitaram o desafio o professor Anderson Fulan é juiz federal professor de direito ambiental já tem obras publicadas em relação ao direito ambiental nós gostaríamos de ouvi-lo ainda que de forma breve professor sobre a repercussão acerca do tema de alguém um profissional que é estudioso pesquisador e se debruça sobre o tema obrigado professor meu muito bom dia a todos queria parabenizar os alunos pela realização da audiência pública audiência pública para vocês que nunca participaram já participei de algumas no congresso nacional tanto na câmara quanto no senado é uma experiência muito interessante porque em todo direito vocês vão perceber isso como perceberam agora nessa audiência pública nós somos levados a uma conclusão a partir de análise de teses e antiteses e essas antiteses ou antíteses elas exploram detalhes da argumentação colocada pela tese para tentar levar a uma conclusão que albergue ou contraria o que ela defendeu isso é uma constante no direito o direito trabalha com palavras com significados e o caso de Brumadinho que é um marco na história brasileira são se eu não me engano já 246 vítimas desse desastre um desastre que aconteceu apenas três anos após o desastre de Mariana o que mostra que as instituições novamente falharam na fiscalização nesse caso de Brumadinho por exemplo e vocês vão aprender isso quando nós tivermos aulas de ambiental meus alunos já aprenderam todo o fato jurídico ambiental ele seja três tipos de responsabilidade a criminal a administrativa e a civil no âmbito criminal salvo engano já foram presas 13 pessoas nesse caso de Brumadinho inclusive duas pessoas da empresa de auditoria por quê? porque ficou constatado através da análise de e-mails que já três meses antes do desastre já havia e-mails solicitando a evacuação completa da área porque ela poderia a qualquer momento aquela barragem se romper portanto pessoas envolvidas com o negócio sabendo dos riscos alertadas dos riscos preferiram correr esse risco e levaram um desastre de tamanho incalculável no âmbito administrativo multas já foram lançadas haverá uma discussão sobre quais multas deverão ser pagas se aquelas aplicadas pelos municípios envolvidos e pelo Estado ou se pela União há regras no nosso ordenamento estabelecendo a prioridade dessas multas e sobre o âmbito civil esse sim é o mais problemático no âmbito civil vige em nosso ordenamento a responsabilidade objetiva ou seja basta provar o nexo causal entre a barragem e o desastre que aconteceu e aí sim haverá necessidade de se indenizar mas indenizar o que? não é indenizar apenas as famílias toda a biota deverá ser recomposta os danos ambientais inclusive morais deverão ser pagos por essas empresas o quanto desses danos bom isso vai ficar para o judiciário eu vi o colega falando ali de 10% do lucro líquido isso é pouco ainda 10% do lucro líquido só que eu imagino que não chegará nem perto disso porque a jurisprudência brasileira é muito contida na fixação de danos morais muito contida ao contrário de países europeus de países americanos onde os danos morais realmente acabam punindo a empresa no Brasil os danos morais acabam sendo um valor muito pequeno que a empresa deverá pagar mas os danos ambientais esses sim serão pagos já há um sequestro de um bilhão de reais da empresa Brumadinho para pagar esses danos eu vou lembrar vocês um outro caso muito menos conhecido que é aqui do Paraná que ilustra bem quais são as consequências que poderão acontecer no desastre de Brumadinho que foi o caso da cidade de Adrianópolis aqui no Paraná se vocês não se lembram não sabem nunca leram lá existia uma mineradora também chamava Plumbum essa mineradora Plumbum extraia os minérios daquela região e jogava tudo no rio os seus dejetos bom esses dejetos acumulados ao longo de anos gerou duas três gerações de pessoas com altos índices de mercúrio no organismo e na cidade inclusive ruas que foram construídas utilizando parte daqueles dejetos exalavam poeira que contaminava as pessoas houve uma decisão da Justiça Federal do Paraná mandando mudar a cidade de lugar e que a empresa Plumbum pagasse todos aqueles danos ambientais acontecidos ao longo do tempo e tudo isso foi feito e já foi julgado as perícias foram pagas as multas foram pagas e realmente a natureza daquela localidade foi parcialmente recomposta ainda há muito que se fazer mas o básico já foi feito e o mesmo acontecerá lá em Brumadinho está acontecendo em Mariana está acontecendo em Brumadinho a questão é todas essas consequências ainda demorarão muito tempo no âmbito judiciário para poder serem resolvidas o ideal o ideal como o Supremo já tem feito algumas oportunidades é fazer grandes audiências públicas para chegar-se a um acordo chegando-se a um acordo pode ser que aí sim as famílias recebam a empresa deposite e os estudos para recomposição da área sejam realmente concretizados a partir do pagamento desses valores que já foram inclusive sequestrados é um problema mas o mais importante desse problema e que a gente espera que seja a última vez que aconteça é que haja uma necessidade pedagógica de que as instituições comprometam mais firmemente com a Constituição Federal que em um dispositivo específico fala da prevenção e da precaução ou seja quando se faz uma barragem é óbvio que há riscos se há riscos a fiscalização tem que ser uma fiscalização efetiva uma fiscalização que cobre que obrigue porque se deixar essa fiscalização frouxa o que vai acontecer o empresário o empreendedor como é óbvio em qualquer lugar do mundo ele vai aplicar menos recursos porque ele quer ter mais lucros ele vai aplicar o mínimo necessário para obter o máximo necessário e esse é o grande problema entre capitalismo e meio ambiente a necessidade voraz do lucro pelo empreendedor e os riscos que uma tragédia dessa pode causar não apenas para os seres humanos mas para todos os animais e eu vi lá a foto daquela vaca coitada foi salva daquela lama mas com certeza vai acabar sendo abatida para servir de comida então ela teve o destino dela apenas protelado por mais alguns meses mas enfim essas são as considerações sobre Brumadinho eu sei que o tempo é pequeno essa audiência pública poderia demorar mais algumas horas assim como as explicações mas espero que vocês como alunos tenham aprendido tudo isso porque o direito ambiental e eu sempre falo para os meus alunos é uma área de muito potencial de muito potencial justamente por esse conflito entre o meio ambiente e os empreendedores ainda mais em um momento que o governo está desmontando toda a estrutura ambiental que o nosso país tem para proteger o meio ambiente portanto mais danos ocorrerão mais processos acontecerão e vocês terão terão que estar capacitados terão que ter as ferramentas teóricas necessárias para atuar nessa área e aqui um bom passo uma audiência pública para enxergar vocês a adquirir esse conhecimento portanto muito obrigado e parabéns aos alunos por essa grande apresentação de uma audiência pública de um caso concreto parabéns professora pela coordenação eu soube que houve censura aqui professora que a professora censurou que um não poderia interromper a fala do outro na verdade aquilo que o Arthur malandramente fez ali com a Fran coitadinha da Fran foi a vítima esse é o foco que muitas vezes acaba acontecendo em audiências públicas então correto a professora ter feito isso porque senão o aluno às vezes acaba exagerando um pouquinho e a coisa acaba perdendo sentido embora numa audiência pública não existe essa limitação essa sensibilidade isso não vai acontecer os embates são fortes as discussões são muito fortes que sai infelizmente acaba saindo até agressão se não física mas a verbal com toda certeza acaba acontecendo por que que isso acontece? é cada um defendendo o seu interesse é cada um defendendo o seu espaço se você talvez são coisas que vocês não acompanham mas a disciplina de direito previdenciário a partir do final do ano passado do meio para o final do ano passado ela passou a ser disciplina obrigatória no curso de direito e não era as diretrizes curriculares nacionais não previam essa disciplina no curso de direito então as faculdades criavam se quisessem ou não numa audiência pública realizada no Ministério da Educação qual estava presente houve mais de 15 inscritos para falar eram 25 falas das 25 falas 15 falas ou mais eram pessoas exigindo pedindo pela disciplina direito previdenciário na verdade houve um lobby do pessoal dos sindicatos de vários setores para conseguir implantar a disciplina e o lobby funcionou por força de uma audiência pública a disciplina hoje esteve dentro está dentro da grade obrigatória dos cursos não que não seja importante mas por que eu trago esse exemplo para mostrar para vocês a força que as audiências públicas têm então é muito importante conhecer muito importante participar os acadêmicos estão de parabéns não é fácil falar a quem está à frente aqui é muito difícil é muito sofrido você está falando vê uma cara uma careta para o seu lado você fica preocupado será que eu não estou agradando o outro rir você pensa será que é para mim ou é de mim enfim falar não é uma coisa fácil vocês estão de parabéns e tenho certeza que todos vocês que estão aqui têm condições de fazer tão bem quanto os colegas basta apenas começar o acadêmico de direito seja de qualquer instituição ele tem um pânico que é falar em público mas vocês optaram uma carreira em que socialmente vocês são vistos como pessoas que têm a obrigação de saber falar bem e escrever melhor ainda então fica aí uma última dica ok então agradeço as professoras parabéns a professora Tatiana que esteve mais à frente mas o professor Lucas o professor Anderson que falou o professor Andréa Camila todos os professores que colaboraram a professora Andréa como coordenadora dessas atividades todas são todos de parabéns de minha parte só tenho a agradecer e motivar que todos continuem realizando isso Tati muito obrigado pessoal muito obrigado uma salva de palmas a todos Aplausos Obrigado Obrigada.